Música Os moleques do Brasil Sub-17 fazendo bonito, vai embora Wesley Perdeu o equilíbrio Mesmo assim ele valoriza a posse de bola Chama Vinícius Júnior pela direita Bola levantada na área para o Lincoln GOOOOOOOL 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 Do Brasil Lincoln número 9 Na jogada pela direita do Vinícius Júnior Fica bravo o técnico do Paraguai Lincoln de cabeça Aguarda, põe lá dentro Põe o Brasil na frente Vinícius Júnior Lincoln testa para o fundo do gol 1 para o Brasil 0 para o Paraguai por outro ângulo Vinícius Júnior põe na cabeça Do Lincoln Ergue a cabeça, vem bola comprida Dá bola esticada para o Lincoln Entre a zaga Ainda o Lincoln brigou Dominou Dentro da área Tocou para trás Paulinho limpou Chamou para a canhota Voltou No Lincoln é pênalti É pênalti para o Brasil Pênalti em cima do Paulinho Pênalti para a seleção brasileira Alguma dúvida? Nem precisa nem de replay essa né Edinho? Não, eu acho que não precisa de replay Mas o importante é isso O Brasil exagerou cidade Objetividade Dentro da área Tentou envolver o adversário Conseguiu E o Paulinho Tocou a bola E o adversário Tocou nele Dentro da área E me pareceu realmente O pênalti Tocou dentro da área De carrinho em carrinho É sempre perigoso Ainda mais dentro da área Correu É Teve risco Nessa jogada Então O juiz pertinho Não hesitou Marcou o pênalti Quarenta jogados O Brasil pode ampliar o marcador Lincoln Ajeitando para a cobrança Numa atuação fantástica do Brasil Coroa Um dois a zero Num primeiro tempo Brilhante O Lincoln Guarda essa Lincoln Põe lá dentro Põe lá dentro Lincoln Autoriza o árbitro É o Lincoln do Flamengo Autorizado Lincoln do Brasil Pode ampliar para a seleção brasileira Autorizado Vai marotamente Na bola Lincoln Bateu Lá dentro Gol O do Brasil E é de novo dele Do Lincoln Marotamente Foi para a bola E bateu firme De perna direita No canto do goleiro Dancinha vai Dancinha da garotada A felicidade dos meninos Do Brasil Lincoln Número nove Não deu para você né Rua O Brasil amplia Dois para o Brasil Zero Para a seleção do Paraguai Está aí de novo a cobrança do Lincoln Mateu firme Mateu com frieza Dois a zero Para a nossa seleção Bola comprida Bola esticada Vem Paraguai Vem o Sanches Bola perigosa Ele bate para o gol Gol Do Paraguai Do perigoso Sanches Bola pela direita E olha Põe fogo no jogo Põe fogo na partida De novo para você Posição legal Falhou a defesa do Brasil Sanches arrumou na coxa E bateu cruzado Paraguai diminui Brasil Dois Um Paraguai Por outro ângulo Para você Sanches arruma na coxa E solta a bomba O Gabriel voa Mas não pega Assina Sanches Rodrigues Rodrigues na bola Autorizado Rodrigues Levantou Toque para o gol Gol Do Paraguai Do Paraguai Do primeiro tempo Da nossa seleção Do domínio O tempo inteiro Assina Fernandes Assina que o gol é seu Asi que o gol Do domínio Do domínio Asi que o gol Asi que o gol Obrigado.